E aí pessoal, Vladinaria e galera no vídeo de hoje eu tô muito feliz porque a gente vai finalmente conseguir voltar aqui a trazer os experimentos utilizando a nossa câmara de vácuo. É, é isso mesmo galera, vocês não tem noção de como foi difícil conseguir trazer essa belezinha aqui de volta pro Brasil mas deu tudo certo, tá funcionando, tá pronta pro uso e pra vocês que estão chegando agora e ainda não sabem do que se trata essa maravilha de equipamento, eu tenho aqui galera, uma bomba de vácuo e uma câmara de vácuo que tá como vocês podem ver toda montada aqui no formato de uma caixa de acrílico e isso é bem interessante porque o acrílico por ser transparente vai nos permitir observar, vai nos permitir ver diferentes experimentos realizados em um ambiente sem atmosfera sem pressão atmosférica que traz sempre um resultado muito louco. Eu já fiz diversos tipos de experimentos utilizando essa belezinha, eu tenho certeza que se você quiser dar uma pesquisada, você vai encontrar muita coisa interessante que a gente fez aqui no canal. Bom galera, e eu posso garantir uma coisa pra vocês, hoje a gente vai voltar em autoestilo e pra começar aqui galera, só pra vocês se lembrarem o que acontece quando a gente coloca coisas diferentes aqui dentro vamos começar com o seguinte, eu quero ver o que acontece quando a gente leva um Iacult pro espaço é, é isso mesmo. Vamos lá galera, e você aí de casa que por acaso estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito no canal já se inscreve aí e pessoal, vocês não tem noção, falando sério, vocês não tem noção de como foi difícil conseguir trazer essa belezinha aqui de volta pro Brasil. Então eu queria pedir uma coisa pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui, que é o seguinte galera, capricha no like lindão. Bom galera, então vamos lá e aqui não tem segredo, vamos abrir a nossa câmera de vácuo. E pessoal, pra fazer algo um pouquinho diferente que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pequeno buraquinho aqui ó, um pequeno furinho na tampa do Iacult, porque eu quero ver o que vai acontecer. Uma coisa me parece certa, os lactobacílios que estão vivos aqui, talvez no final não estejam mais. Vamos colocar aqui nosso Iacult vamos fechar a câmera de vácuo e vamos ligar ela galera, olha só. E aqui galera, a gente tem duas válvulasinhas uma exaustão e a outra tá ligada nessa câmarazinha que vai direto aqui pra bomba de sucção é só ligar e já começa ó, a cair a pressão. Vamos ver ali nosso Iacult Opa! O Iacult tá saindo pra fora ali da embalagem Eita, ele tá fazendo uma espumaceira toda hein Olha a espuma que tá fazendo ali velho Olha como sai cara, borbulhando Olha meu, tá saindo meio que um jato ali de dentro Que bizarro meu, tá sujando tudo Vamos deixar um tempinho aí Galera, e o que tá rolando aqui é o seguinte Quanto menor a pressão atmosférica, menor a temperatura necessária pra água entrar em ebulição pra água começar a ferver Então o que vocês estão vendo é a água contida no nosso Iacult literalmente fervendo e saindo pra fora da embalagem Se vocês verem ali no cantinho onde tá o Iacult já na câmera de vácuo dá pra ver que tá formando um monte de bolha e daqui a pouco o que vai rolar é que eu não sei se dá pra ver bem mas a câmera de vácuo vai começar a embaçar, ficar embaçada como se fosse o espelho do seu banheiro depois que você toma banho Bom galera, eu não acho que vai acontecer muito mais coisa aqui mas essa propriedade de você fazer as coisas entrarem em ebulição a menor temperatura sempre traz resultados muito interessantes aqui nos experimentos utilizando a câmera de vácuo Bom galera, e agora que vocês já entenderam, já visualizaram essa propriedade interessante que o vácuo tem de fazer com que a água e não só a água na verdade fazer com que os elementos entrem em ebulição a menor temperatura tá chegada a hora de a gente fazer um experimento aqui vamos dizer, um pouquinho mais hardcore porque agora a gente vai ver o que aconteceria com o seu coração caso você fosse exposto ao vácuo é galera, eu tenho aqui naquela sacola um coração bovino que eu comprei no açougue então aqui já fica meu alerta galera se vocês tiverem a sensibilidade a esse tipo de conteúdo podem parar de assistir o vídeo aqui já sabem que a câmera de vácuo tá de volta que a gente vai realizar os experimentos mais bizarros e mais diferentes mas eu não quero de forma alguma ofender ou fazer com que você se sinta mal beleza? então pode parar que eu não vou ficar chateado e pra vocês que ficaram, que tem a curiosidade de ver o que acontece de entender um pouquinho melhor quais seriam as consequências de por exemplo, o que aconteceria com o coração de um astronauta caso ele sofresse um acidente e fosse exposto ao vácuo bom, a gente vai descobrir isso agora galera eu vou fazer o seguinte eu já vou pegar o coração vou posicionar a câmera e a gente já vai começar no ponto, ok? bom pessoal, então vamos lá o coração já tá posicionado aqui dentro da câmera de vácuo sendo sincero pra vocês quando eu comprei ele parecia ser bem menor ele ocupou aqui a câmera de vácuo inteirinha vamos ligar aqui vamos ver o que aconteceria com o seu coração na verdade um coração um pouquinho maior caso ele fosse exposto ao vácuo galera, não sei se vocês conseguem ver ali em cima mas tá formando umas bolhas pra tudo quanto é lar tá saindo umas bolhas nossa, a impressão minha ou tá abrindo aqui no meio olha ali em cima saindo bolhas galera isso não é um bom sinal olha como o sangue tá começando a ferver galera isso é que isso daqui é um coração que eu adquiri no açougue ou seja, o boi já havia sido sangrado então o coração teoricamente tava meio vazio isso não é só o sangue é também a água das próprias células se quebrando e evaporando galera são os fluidos realmente bom pessoal, então eu deixei um bom tempinho aí no vácuo e o que tá rolando galera é aquilo mesmo os fluidos, o sangue tão começando a ferver e como vocês viram começaram até mesmo em alguns pontos quebrar o tecido e sair pra fora ali de uma forma um tanto quanto violenta então imaginem o que aconteceria se você tivesse com o seu coração primeiro, repleto de sangue e segundo, relativamente pressurizado bom, aqui a gente precisa ser bem sincero e bem honesto galera a gente tem uma grande diferença com esse experimento que a gente tá fazendo com o que de fato aconteceria no espaço que é a questão da temperatura porque aqui a gente tá na temperatura ambiente do nosso belo e quente planeta o que faz com que a água representada aqui pelo sangue no caso realmente entre em ebulição muito rapidamente já no espaço pra gente tá uma temperatura vamos dizer assim relativamente próxima do zero absoluto o que aconteceria é que provavelmente antes de ter esse tipo de efeito você congelaria por completo mas isso aqui galera é uma representação do que poderia acontecer com o seu organismo por exemplo, na superfície de um planeta que tem uma pressão atmosférica muito menor que a Terra como por exemplo Marte bom, pessoal então se vocês tinham cuidado de saber o que acontece quando você expõe primeiro tecido orgânico ao vácuo tá aqui a resposta galera o tecido em si não é tão afetado assim mas o que a gente tem por dentro no caso os fluidos o sangue a água basicamente lembrando que nossa massa é composta de mais de 60% de água a gente teria um resultado como esse a água o sangue os fluidos começariam a ferver e começariam a evaporar a brotar por dentro dos tecidos não seria uma sensação agradável você começar a suar sangue pelo menos eu imagino isso enfim pessoal eu vou encerrar o vídeo aqui vamos fazer o seguinte vamos abrir aqui a câmera de vácuo vamos abrir a exaustão e olha só como o coração desinflou um pouquinho se ele tivesse totalmente vedado talvez ele inchasse bem mais e talvez vamos exagerar um pouquinho ele pudesse até mesmo estourar mas enfim eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje eu sei que eu já falei mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito no canal por favor se inscreva e é lógico galera estamos voltando aqui com os experimentos com a câmera de vácuo capricha no like lindão beleza valeu falou e até a próxima e até a próxima